Acho que esse é um puta hack mesmo, eu passei a fazer isso também, e só complementando o que você falou, que é importante você também não perder foco ao longo do caminho, né, pra sair abrindo um monte de coisas e fazer todas mal feitas, vá fazendo de forma sustentável, e essas novas coisas que as pessoas devam abrir, tem que fazer sentido pra elas, não abra só pensando no retorno financeiro e tal, porque você vai trocar, lembra? A coisa mais importante que você tem que é tempo por dedicação naquele projeto, então faça algo que você veja sentido, que isso esteja relacionado com algum interesse seu e tal, pra não se tornar um sofrimento e sugar a energia daquele outro que você manteve, né, então isso é importante. Eu costumo dizer o seguinte, não, eu sempre tive foco, eu sempre tive foco em seis coisas ao mesmo tempo. É isso, e aí vai depender de cada um da capacidade mesmo, tem gente, você tem essa característica de serial entrepreneur, né, que empreendedor serial, que não só a sua motivação está muito baseada nisso, como sua capacidade de manter um nível de foco, energia e dedicação elevado pra cada um deles. E aí você tem que se conhecer, né, pra saber até que ponto você gostaria. Mas como é que faz isso? Tem que colocar limites e aceitar as coisas do jeito que elas estão, né, e até quando você estava falando numa outra hora, essa questão de, ah, na pior das hipóteses vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, aí entra uma outra filosofia que é do minimalismo, né, e que é da simplicidade, simplicidade voluntária, que te dá muita segurança também. Tá, tudo bem, cara, eu tenho esse patamar, na pior das hipóteses eu vou ter que reduzir pra caramba. Tá, mas eu vou viver feliz mesmo reduzindo. A gente tem que aprender a viver feliz com o que tem, não com o que quer ter. Não tem problema em querer ter, e você tem que querer ter, e sonhos muito grandes. Você só não pode sofrer com o sonho. Você tem que, né, aceitar e ficar realmente, genuinamente, verdadeiramente bem com você mesmo, sem se comparar com os outros, né, buscando melhorar e buscando os sonhos. Mas se eu não atingir o sonho, eu também não vou ficar infeliz por isso. Vou continuar tentando. Então, essa é uma visão que complementa. No final das contas, né, é como tipo de futebol, tem que ter lá o ataque e a defesa, né, é um todo, não basta uma coisa só. E aí, cada um vai descobrindo o seu, né, cada um vai descobrindo o que encaixa melhor e quais são as filosofias que funcionam melhor e que dão essa base de segurança bem como a base do ataque pra ir pra frente e mandar a brasa, né. Perfeito. Essa filosofia do minimalismo, eu acho que dá pra ser só um bate-papo em torno disso daí, que eu acho que é muito complementar a tudo isso que a gente falou e foi legal você ter tacado aqui a plantada sementinha, que eu vou botar alguns links aqui também na descrição de coisas que você falou, dos livros, manifestos, enfim, muito bate-papo e minimalismo, vou botar aí também que tem um documentário bem legal lá no Netflix, eu fiz alguns vídeos também falando e tive ontem aqui uma experiência animal, que foi uma tea experience aqui em Tóquio, onde deu pra entender que tem muitas influências do zen, budismo aqui, mas vários conceitos desses relacionados ao minimalismo e você simplesmente valorizar aquilo que realmente tem importância, viver satisfeito e feliz com o que você tem acesso e evitar ficar vivendo no futuro ou no passado e sim aproveitar o presente, que é o único momento que realmente importa nas nossas vidas que a gente tem controle. Então, acho que é uma filosofia fundida.